Eu não vim trazer tristeza, eu não vim trazer tristeza, trago bonita camisa, tenho aqui duas bolas para meter na tua baliza. Vai para o rei o que te parta, tu és um homem sensato, ele diz que tem duas bolas e este homem não é bilhaco, um é como a roda de um trator, outro como o tomate de um gato. Deixa-me falar para si, eu quero falar para si, que bem que está aqui sentado, por acaso as festas dano, ai põe num homem cansado, viva mais ali um golo, para ficar arrebitado. Meu amigo faz cuidado, meu amigo faz cuidado, com queixadinha não se atrasa, é que se tu tivés mulher, ainda em fardas a chegar a casa. Bebe pouco vinho, amigo, com queixadinha não se importa, que se chega às borrachas a casa, tu dormes fora da porta. Oh, Celeste, minha amiga, oh, Celeste, minha amiga, uma cantadeira que canta bem, uma cantadeira que canta bem, estou apenas para brincar, mas sem atingir ninguém. Vou falar para você, mas isso até está bem, você que está a meu lado, já olhei por sobretudo, você bem muito entreijado, Olha você no perfil, mas parece um deputado, mas parece um deputado, não vou para a lua de mel, e agora vou-me virar, ai aqui para o Manel. E sei que ele não é o meu fim, ai com as mãos assim no bolso, mas parece um manequim. Manel, confias em mim, Manel, confias em mim, porque eu sou o verdadeiro. Eu além de ter mais idade, ainda tenho um deputado novo na cova, espera aí que ainda aqui estou, espera aí que ainda aqui estou, e que eu quero acertar o resto. Que eu quero acertar o resto Que tu não digas a ninguém Amigo que eu não presto E é que eu tenho um carro novo E de alta se livrada Que ele curva a duzentos E com a pé e curva da estrada E para mim eu já é velho De carregado de cimento Se eu caio em cima de ti Até os olhos te arrebentam Cá nos cais aumento Cá nos cais aumento Casamento é dia de luta Se eu casasse com a sueste Eu estou nova de tudo A celeste é brincalhona A celeste é brincalhona Nos canta a todo pano Nos canta a todo pano E amor nos colhe idade Ainda casamos este ano Se é isso o teu plano Se é isso o teu plano Ai Deus mesmo é quem sabe Ai Deus mesmo é quem sabe Como disseste esquechadinha O amor nos colhe idade Para abençoar a união Temos aqui o senhor padre O primeiro é para quem sabe O primeiro é para quem sabe Dá-me paz e dá carinho Se eu casasse com a sueste Tu ias ser o padrinho Ai que homem pequeninho Ai que homem pequeninho Mas é um homem afluto Mas diz que na cama Que trabalha com o outro Ele tem pinta da foto E ele tem pinta da foto Eu tenho as minhas heranças Realmente foi esperto A escolher as alianças Vai levar as alianças Foi aí que te estragastes Se não é segurar na mão Segura-nos tomate Isto aqui é verdade e bem tomate É verdade e bem tomate Que ninguém me leva mal Tu falastes em tomate É uma coisa normal São maiores os seus tomates De color fundamental Pois isto é Oh celeste minha amiga Oh celeste minha amiga Eu daqui não vou fugir Mas a celeste da marca É que põe a malta a rir Dá-me vontade de fugir Olha o que eu te vou contar Venha cá lá meu padrinho Para mim se encostar Venha cá para o nosso meio Que eu não me quero apapar Eu tenho uma mama boa Quero lhe dar de mamar Quero lhe dar de mamar Que eu estou no golpe no final Eu tenho uma marca boa O meu leite é matinal É assim que eu vou sustentar Este grande animal Está a sair o pessoal Está a sair o pessoal Você não fica nervoso Você não fica nervoso Está toda a gente a gravar Amanhã fica famoso Mas a mamã na teta dela Morria tão frutuoso Vem com um aperto de mão Venha cá com toda a dor E breve vamos à Suíça E breve vamos à Suíça Ou então às terras de França Ou então às terras de França Também vai a dona Celeste Que é uma artista que balança Eu em tudo tenho esperança Em tudo tenho esperança De caixadinha cantadora Atenção com o carro Se faz favor De caixadinha cantadora A sua alma em que está no carro Sabes que é um bom condutor Não sei se ele é idoso Ou se ainda é um rapaz Por favor, meta a primeira Faça cuidado de marcha atrás Está ali uma senhora Está a dançar um palhão E se ele meta a marcha atrás A senhora cai para o chão Este povo é todo bom Este povo é todo bom A Celeste já vos faz rir A Celeste já vos faz rir O povo até desviou-se Que ele não sabe conduzir E é-mos-á-tasquinha de São Bento E é-mos-á-tasquinha de São Bento Que isto é de longa data Que isto é de longa data E eu com a Celeste da barca Vou armar a zaragata Anda cá, homem ou sacana E o meu nome já tem marca E anda cá, homem ou sacana E quando começo a obra Eu faço sempre um bom programa Eu só começo a aportar contigo Até a Barracabana Porque eu entro de mansinha Porque eu entro de mansinha Somos os dois do mesmo rol Somos os dois do mesmo rol E eu sou como um jogador E é jogar o futebol E é jogar o futebol E que eu nisso tenho certeza Tanto um jogo a meio campo Como um jogo na defesa Agora você pensou E eu estou logo E eu sou eu E eu sou eu Entãochio